Bom dia, bom dia, bom dia, gente linda! Segunda-feira e eu tô começando mais um vlog. Arrasta a cadeira, vem! Bom, já levantei da cama, já fiz minha cama, porque vocês sabem, né? Não dá pra deixar pra fazer depois, porque senão ela fica... Caru, volte! Volte, nega! Então, levantei da cama, já vou tratando de fazer pra deixar arrumadinho e também pra cuidar das tarefas da casa. Quem levou o Lala e hoje pra escola foi o Leco, porque o carro preto tá na revisão. E eu já estou aqui devidamente munida com a vassoura e com o aspirador. Tô no quarto e já vou começar a limpar. E a gente vai bater um papo, tipo abrindo a porta e recebendo, sabe? Então, fiquem à vontade, comentem aqui embaixo o que vocês acharem. Dê seu joinha se curtir, vlog como a nega aqui curte demais. E se você não é inscrita no canal, não se acanam, minha nega. Se é muito bem-vinda aqui, se inscreva, faça parte dessa família do bem. Já fiz o meu merchan, o meu jabazinho. Agora eu vou colocar vocês aqui sentadinhas e vou varrendo e papiando com vocês. Combinado? E aí Se inscreva no canal. 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 Quando eu comecei a gravar vídeo. Mas a gente até teria a escolha de fazer mais um quarto. Mas para este quarto acontecer. A gente teria que pensar em uma forma de não fazê-lo. Passando pelo quarto já existente. Então, obra, essas coisas. Aí a gente resolveu comprar um apartamento. Compramos um apartamento. Que fica na linha verde aqui de Salvador. E fica muito distante da nossa realidade hoje. Porque fica em Lauro de Freitas. E nós moramos em Salvador. De carro as coisas se tornam muito próximas. Mas existe o trânsito. E acaba dificultando as coisas. Então, o que é que acontece? João Gabriel estuda para o lado de cá. Lá lá estuda para o lado de cá. Lá lá estuda para o lado de cá. O lado de lá. Que é o lado do apartamento. É mais praia. Se bem que Vilas hoje. É uma cidade dentro da cidade de Salvador. O município de Lauro de Freitas. Ele está muito bem desenvolvido. Então, já tem clínicas. Já tem shoppings. Já tem supermercado. Já tem tudo que a Salvador tem. Laura de Freitas já tem Mas acontece que tudo da gente está centralizado aqui Família, então a gente acabaria vindo muito para o lado de cá E também, inclusive no vlog deste apartamento eu falo isso Nós decidimos alugá-lo por conta dele ter três quartos Porém, são três quartos do tamanho desses apartamentos mais novos Pequenos, entendeu? São três quartos que todo o apartamento teria que ser planejado A sala teria que ter imóveis planejados, a cozinha, os quartos, os banheiros E nós decidimos então alugá-lo e morar de aluguel Que seria mais próximo da nossa realidade Que seria meu trabalho na época, porque eu trabalhava fora na época Trabalho de leco e escola dos meninos Então hoje, mesmo parecendo prepotência falar que a gente mora de aluguel por opção Acaba sendo uma realidade Porque dentro do que a gente vive hoje Embora a gente tenha dois imóveis É melhor para a gente morar de aluguel agora Porque está mais próximo de tudo De nossa realidade, entendeu? Então a gente aluga a casa e aluga o apartamento O dinheiro do apartamento Ele mesmo se paga, porque ainda tem algumas prestações Para acabar, acho que acaba no final desse ano Ou no meio desse ano Então ele mesmo se paga com o próprio aluguel O dinheiro da casa é um dinheiro para mim Entendeu? Que não estou trabalhando fora E pronto! Então assim, eu lembro que Falaram assim, a Elisabeth falou Carol, eu fico preocupada de você morar de aluguel Mas a realidade é essa É que hoje, para a gente É melhor morar para cá Por conta de tudo que a gente faz do lado de cá Do que estar morando na nossa casinha Que ficou pequena Ou então no nosso apartamento Que está bem distante Bem distante, eu digo Vamos botar uma hora Isso quando a paralela Que é a via principal Não está naqueles dias engarrafada Então esclarecido, né? O que é isso? Gente, vou mostrar agora pra vocês a rua que eu tô morando. Ó, a rua é um U, você tanto pode vir daqui quanto dali, tá vendo? E deste lado de cá são só casas, ele faz este U aqui, então só tem casas. E deste lado em que eu estou são só edifícios, tá vendo? Mas são edifícios com no máximo quatro andares pra cima. Então não pode tirar muito a visão das casas aqui. E é bem tranquilo, não sei se vocês conseguem escutar a voz assim de criança brincando. Tá vendo? Eu percebo que as pessoas passeiam muito com seus cachorrinhos por aqui pela rua. Daqui a pouco o caminhão do lixo tá passando pra poder recolher. Ele passa por volta de dez horas da manhã. E é assim, tranquilo. Porém, vira e mexe, tem carro passando. Porque é gente chegando do trabalho, os meninos chegando da escola. Então bem familiar. Sem contar que tem esse verdinho. E eu estou aqui na janela do quarto de Lalai. Que é a janela que dá pra essa rua principal, que é a nossa rua de acesso. Tá vendo? Ó a voz dos meninos jogando bola. Ó. Tá vendo? Então é como se fosse uma rua fechada. Lá em cima, não sei se vai dar pra pegar, vem descendo uma moça com um cachorrinho. Tem muito malteis, muito shih tzu e muito yorkshire por aqui, gente. Muito mesmo. Tem inclusive um cachorrinho que ele tá com as duas patinhas traseiras prejudicadas. E aí ele vem numa cadeirinha de rodas. Ela passeia com ele toda manhã e todo finzinho de tarde. Coisa mais fofa. E você vê que ele já tá bem idoso, bem velhinho. A menina tá descendo ali com o cachorrinho dela. E aí eles fazem cocô. Eles pegam com o saquinho. Olha lá. Eu me surpreendi. Achei um pessoal extremamente educado. Porque lá na Barra, eu não via isso não. Eu via o pessoal passeando pela praça com seus cães e largava lá. Assim, a ponto da gente olhar e, sabe, tentar assim, intimidar, inibir, mas não rolava não. Disfaçava, disfaçava e largava lá. Tô feia hoje, né? Mas tô com a unha feita. Vocês estão diante de uma dona de casa, minha gente. A gente não pode aproveitar. Marido não tá em casa. Não tem ninguém aqui. Só eu, vocês e todo mundo. Então por que não botar uma touca pra daqui a pouco tomar um banho e ficar um pouco mais bonito? Olha que imagem maravilhosa. Então é isso. Deixa eu ficar aqui papiando. Vou me atrasar. A bonitinha da minha filha inventou de pintar unha ontem de rosa. E eu já vi que manchou a acomodazinha dela. Que é o que eu vou fazer? Limpar. Porque misericórdia. Viu só Jesus nessa minha casa. Viu só Jesus nessa minha filha. Viu só Jesus nessa minha filha. Viu só Jesus nessa minha filha. Bom gente, vocês viram aí um pouquinho do meu dia Acabei de tomar um banho Agora eu vou editar esse vlog pra vocês Pra gente se ver, ficar mais próximas Porque tá corrido pra caramba, gente Mas eu continuo aqui felizona com a sua companhia E é isso, hoje não vai acontecer mais nada Eu disse que eu tô sem carro, o carro tá na revisão Então eu vou editar esse vlog agora pra liberar pra vocês O quanto antes, pra compensar a minha ausência, né? Afinal de contas a nega ficou muito desdias Meio que distante aqui do canal Mas por uma boa causa Um beijo enorme nesse coração bom que me acompanha Muito obrigada por cada oração Por cada voto de que tudo dê certo De que Deus nos abençoe Mais uma vez eu quero dizer pra vocês Tranquilizem-se Porque eu tô muito feliz Tô feliz pra caramba, de verdade Inclusive eu perguntei pro meu marido Eu falei, meu filho, tá feliz com a nova morada? Eu tinha muito medo, gente Porque aconteceu algo assim Eu não sei Não sei nem como comentar o que aconteceu com vocês Quando a dona do apartamento pediu o apartamento A minha natureza trancou de um jeito pra aquela casa, gente Que basta dizer pra vocês que nós ficamos ainda Depois que ela pediu Quinze dias morando lá E eu fiquei quinze dias, gente Sem a menor vontade de passar uma vassoura naquela casa Eu desgostei totalmente Então, quando a gente veio pra cá Foi mais assim por uma... A gente não conheceu o bairro A gente não sabia se era tranquilo Se era perigoso Se tinha tudo assim que atendesse No decorrer da morada As nossas necessidades Eu falo assim Ponto de ônibus com acesso fácil Localidade, localização em si Sabe? Bem na real Assim, com o nosso dia a dia Com o que a gente necessitaria Durante o dia a dia E aí eu perguntei pra ele Falei, meu filho, tá feliz com a morada? Porque era uma coisa que eu tinha medo, né? Porque eu que disse Meu filho, vamos pra lá E ele ficou meio apreensivo Porque ele Poxa, mas a gente não conhece Não sabe procedência Se é perigoso Se não é E aí ele me respondeu ontem Ele fez Poxa, tô curtindo muito mais Do que o outro apartamento Não sei Tem mais cara de bairro Assim A rua, apesar de tranquila As pessoas são muito sociáveis Lá no apartamento No outro que a gente morava É... Gente, era de uma frieza Não desmerecendo ou falando mal De jeito nenhum É... Fui muito feliz ali Mas eu digo assim Não tem aquela coisa de... Eu comprei fofa, gente 20 fofas Por 10 reais O cara passa aqui na Kombi Eu vou correndo pra janela de Lalai Aí acendo pra ele E ele faz assim Estou lhe vendo, senhora Pode descer Estou lhe aguardando Fica falando naquele microfone Gente, eu me acho Muito massa Então é isso É deste jeito Que eu finalizo o vlog de hoje Muito feliz com a sua companhia Pedindo que o meu senhor Lhe abençoe grandemente Lhe permita voltar Sempre que você quiser e puder Não se esqueçam de avaliar o vídeo Clicando em gostei Se esta for a tua vontade Não se esqueçam também De se inscrever no canal Porque aqui só tem coração bom Gente do bem E um sorriso largo Uma nega que vai ficar felizona Sabendo que tem sua companhia Pra sempre Agora ative as notificações Porque você sabe Que o meu patrão O senhor YouTube Tá bugado Então nem sempre Ele manda as notificações E pra gente ficar próximas Eu preciso que você Ative as notificações É isso Então Vocês estão vendo aqui Que eu tenho essas roupas Ainda para dobrar Já dei banho em uma horinha Mas quis adiantar meu lado E é isso Um beijo grandão Fiquem com o meu senhor Que ele te abençoe E eu tô indo Tchau